O acidente ocorreu entre dois carros na rua Bento Gonçalves nesta terça-feira em Novo Hamburgo. O Santana, placa BMK 9874 de João Edemir Portes da Silva, trafegava pela rua Bento Gonçalves no sentido centro-bairro. E o Celta da Comusa, placa IKY 1475, que estava sendo dirigido por Ivan Santos Vieira Júnior, no sentido bairro centro. Silva teria tentado fazer uma conversão à esquerda na rua Alegrete e não viu o Celta vindo em sua direção. Os dois colidiram de frente. Não houve nenhum ferido no acidente, apenas danos materiais nos carros. A guarda municipal chegou ao local em seguida para fazer a ocorrência e controlar o trânsito.